Música Agência de Fomento ao Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Inovação a Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul, FAPERGS, comemorou seus 50 anos. Foi criada por um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No Salão de Atos da URGS, o governador Tarso Genro e a presidente da FAPERGS, Nádia Pesce da Silveira, descerraram nesta segunda placa do cinquentenário. A FAPERGS no seu cinquentenário, ela foi importante para criar o que nós temos hoje no Rio Grande do Sul, de uma grande rede de pesquisa e transferência de tecnologia. O estado do Rio Grande do Sul com a FAPERGS deu um grande impulso, foi a segunda agência no país, ela teve um papel protagonista durante muito tempo, mas também durante muito tempo ficou relegada a um segundo, a um terceiro plano. Felizmente, agora, nesse cinquentenário, a gente conseguiu ter um novo plano de cargos e salários, recompor os investimentos, ter uma nova sede, articular cada vez mais com as universidades. Nos últimos três anos, a FAPERGS apoiou a inovação e a pesquisa no estado, com 325 milhões de reais. Destes, 180 milhões vieram do governo gaúcho e o restante da CAPES e da FINEP. Para marcar seus 50 anos, a FAPERGS lançou nesta segunda novos editais de fomento à inovação. 45 milhões de reais que se destinam basicamente à formação de redes de grupos de pesquisa, auxílio a recém-doutores, pessoas que estão fixadas no Rio Grande do Sul iniciando sua carreira, pesquisadores gaúchos em geral e outros editais em convênio com a CAPES. Um deles é bastante interessante porque ele é o financiamento de estudantes de escolas públicas do ensino fundamental através de grupos formados com pesquisadores de universidades e professores desses alunos. E ele se destina a popularizar a ciência nas séries iniciais. Alguns anos atrás, a FAPERGS estava desativada, lembrou o governador Tarso Gemma. Nós estamos celebrando esses 50 anos da FAPERGS porque ela estava praticamente finada, né? Ela estava em vias de desaparecimento quando nós chegamos ao governo. Conseguimos vultosos recursos com o governo federal, colocamos muitos recursos nossos e hoje a FAPERGS é novamente um orgulho da ciência e tecnologia do Rio Grande do Sul. E essa relação com a URGS é uma relação com a Universidade Federal, é uma relação estratégica para nós. Obrigado. O que é isso?